Fala galera tudo bem seja bem-vindos ao canal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar a Dick Store se tivesse uma lista de 10 melhores lojas a Dick Store estaria no meio é o seguinte galera eu vou colocar a Dick Store mas eu vou utilizar um pendrive se você não tem um pendrive quer comprar componente para o seu PS3 de uma forma segura pasta térmica SSD HD é na Amazon quer mudar para um videogame de novas gerações ter 10 vezes sem juros com entrega garantida passe rápido e uma loja de confiança vou colocar meu pendrive no PC vou abrir meu pendrive meu pendrive é esse daqui eu vou formatar ele como fat32 fica fofo mas meu pendrive eu já utilizo no meu PS3 toda hora eu preciso formatar não galera não precisa eu só estou mostrando aqui para quem está chegando pela primeira vez para saber qual formato passar os arquivos para o seu PS3 não precisa ficar formatando toda hora eu vou deixar dois arquivos para você Dick Store e o fixe você vai copiar esses dois arquivos vou copiar vou abrir meu pendrive novamente meu pendrive é esse daqui vou abrir vou abrir ele e vou colar os arquivos não são tão grandes são pequeno e quando você ativar o aparecer a pasta paquid manage e vai até instalar paquid file e standard primeiro vem a Dick Store que våra também um é o maior que tem e é o maior que tem tchau ah 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 e aí Terminou, volta, package main novamente, install package file e standard, o fix, ele é o mais rápido de todos Se ela não aparecer aqui galera, como está aparecendo a minha, o que você faz? Você vem aqui, liga e desliga o videogame, ela vai aparecer na sua XMB Vou mostrar rapidamente aqui para vocês, não posso dar muito detalhe sobre loja, etc, então vou falar muito assim por cima Abrindo a DigStory aqui, você vai encontrar tudo do seu Playstation 1, que você possa utilizar no seu PS3 PS1 Brasil, jogos de PS1 Brasil, pode ser jogos dublados, legendados, está aqui, tá bom? Acredito que a maioria é legendado, dublado já, legendados, Estados Unidos, Espanha, etc Play 2, muito fácil, está aqui, jogos de Play 2, então você vai encontrar jogos aqui, dublado, legendado, PS3, está aqui, jogos de PS3, aqui, certo? Todos os jogos de PS3, jogos em formato pasta, todos os jogos em formato pasta, você deve direcionar para o game maiúsculo Playstation portátil, tá? Aqui são um Playstation portátil, PSP, que a galera sabe, ó, mais de 20 títulos aqui Retro Games, aqueles jogos de gerações antigas, então está aqui o Super Nintendo, Super NESBR Ah, com a fofa, eu não gosto muito de emuladores, quero só um jogo por jogo, está aqui, ó, ainda vem com a bandeirinha do Brasil Tá fofa, eu gosto de instalar os emuladores, tá? Aqui os emuladores, é Game Gear, Game Boy Color, Master System, Mega Drive, Nintendo, aqueles Nintendo antigos, Super Nintendo Fofo, existe emulador de Nintendo 64? Não, galera, para PS3, não, tem aqui alguns jogos que foram lançados, então você vai encontrar alguns jogos, mas emulador de 64 não, então tá aqui o Super Mario Jogos de Akkad, Capcom, né? Então, nem se fala das famosas Street, Marvel vs. Escape, X-Men vs. Isso aqui sem palavras, galera Jogos de Neo Geo, tá? Antigão, quem gosta, tá? Jogos de Atari, quem gosta, tá aqui também Super Nintendo, tá aqui E tá tudo aqui, ó, todos os jogos de NES, Super Nintendo Fofo, ensina a gente a colocar esses jogos Não pode, galera Bom, galera, as ferramentas adicionais, esses aqui, galera, você não mexe, como a loja já está um pouquinho antiga Então, se você colocar isso aqui, possa dar problema aí no seu RAM, tá? Então, você não mexe Gerenciador de arquivos, são os PKG que você instala e ele fica escondido, aí você coloca o jogo, o jogo tá lá E o arquivo continua no seu videogame empezando Então, você exclui os arquivos que estão lá, né? Os Homebrew, galera, os Homebrew, ó o Apollos aqui, tá tudo aqui, galera, ó O Irisman, o ISO Launcher, ó o Prep ISO, Prep NTFS, olha o PS2 Classic, o PS2 Classic Launcher, tá aqui, Launcher As configurações de PS, tá tudo aqui, galera, às vezes você fica procurando em internet, ele tá na loja aqui Que é os ícones, galera, se você quiser mudar os ícones, os ícones, né? Eu, o relógio, o ícone do Avatar, tal, eu não curto isso, isso aqui, galera, eu não utilizo, não Eu gosto do meu PS3, assim, é bem limpão, assim, tipo, a XMB do jeito que ele tá Que também é os temas, se você quiser mudar os temas, aí fica à vontade Eu não curto, mas se você curte mudar os temas, papel de parede, vamos dizer assim, do seu PS3 Os Wallpapers, tá, galera, se você quiser os Wallpapers animados, ó, tem vários Wallpapers Quando eu ligo o videogame, alguma coisa assim E os apps da PSN, tá, tudo que você procura, Let Free Não posso ficar ensinando muita coisa, então tá aqui, mas pelo menos a loja você consegue Não abuse, assim, dos ícones, tá, galera? Se você não sabe o que tá mexendo, não mexe pra não bagunçar o seu reino e depois você... Tá fofo, meu reino tá travando, Fício, ó quem tá aqui atrás de mim, jogando É o meu filhão, ó, deixa eu mostrar aqui, ó Quase caiu, né, filhão Você gosta de jogar mais o que com o seu pai? GTA GTA, não, senão sua mãe, ó, fala outro jogo Esse não, pai, pula, pula, outro jogo O Mario, então O Mario é legal, o Mario é... Meu, ele zerou o Mario, esse moleque aqui, ele é... Boa ano pra zerar o Mario Então é isso, galera, vamos dar um forte abraço pro pessoal aí Julek se inscreve E esse aqui é o... o Cafofinho Cafofinho, né Cafofinho? Não Valeu, galera, forte abraço Valeu, tchau, paisão Tchau Você é feio, viu? É você que é feio Tchau 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 Tchau